Muito tempo sem você Alô, Flávia Seca! Balança em geral! Vai! Eu não Faça assim, eu não vou te dar Faça assim Faça assim, eu não vou te dar E o olhar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem teu carinho, amor Vem me tirar da solidão Fazer feliz o coração Já não me importa quem errou O que... Para gravar! Levanta o bracinho, bracinho Bastião! Não vou saber, que eu não vi! Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Quem tá soqueiro, bastião! Basta a palma na mão e canta com tudo! Vamos lá! Fazer feliz o coração Já! O que passou, passou! Então vê! Então vê! Oh! Então vê! Quem gostou faz barulho! Cadê solteiros de praia seca que eu quero ouvir? Eu gosto assim! Muito bom!